O projeto desportivo Vale dos Sinos de Alto Rendimento e Responsabilidade Social foi apresentado na noite de ontem na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo e reuniu parceiros, lideranças esportivas e políticas e convidados, além de todo o grupo de jogadores e comissão técnica da Volei Sul Paquetá Esportes. E para falarmos sobre esse assunto, recebemos no estúdio o diretor do projeto, Thiago Petra, e também o ponta da equipe Volei Sul Paquetá Esportes, o Ivan. Como vão? Boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite. Prazer estar aqui. Boa noite a todos. Bom, Thiago, falando então desse projeto, na realidade o pessoal ficou eufórico com o anúncio da equipe Volei Sul Paquetá Esportes, mas existe todo um projeto por trás disso. Como é que vai funcionar esse projeto? Então, desde o começo, eu e o Gilson, a gente teve esse ideal de trazer de volta o Volei Sul para a região do Vale dos Sinos, só que a gente teve o consenso que somente o voleibol seria um projeto muito raso. Então, a gente, desde o começo, a gente já trabalhou para trazer outras modalidades, então a gente decidiu trabalhar com também modalidades paraolímpicas. Então, o judô hoje é o nosso projeto piloto, nosso grande desafio dentro do projeto, que foi aprovado pela lei para o esporte na Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul. Então, é um grande desafio. A gente trabalha ainda também dentro do projeto capacitação dos professores das escolas públicas. Então, a gente vai estar capacitando esses professores para dar oportunidade das crianças que não tenham acesso ao voleibol a poder ter essa oportunidade de se desenvolver e as crianças com potencial serem encaminhadas para as categorias de base e, enfim, ter o seu possibilidade de crescimento. Bom, então, chega a Volei Sul, a equipe Volei Sul, então ela faz parte desse projeto, ela está inserida dentro desse projeto. Exatamente. A equipe Volei Sul, Paquetá Esportes, ela é um produto dentro do projeto. Então, a gente também tem agora o judô para o Olímpico, que vai estar dentro do cronograma do projeto, vai estar sendo iniciado em alguns meses. E por aí vai. A gente acredita que vai ser um projeto, se Deus quiser, referência aí. Então, a gente quer, para os próximos anos, estar já com novas modalidades, ampliar isso aí para as modalidades paraolímpicas, cadeirantes, enfim. Mas a gente quer primeiro fazer uma coisa bem feita, né? Estruturar bem a equipe Volei Sul, Paquetá Esportes, que é quem vai trazer toda a mídia para o projeto que a gente precisa. E daí tem um começo bacana e acredito que vai ser um projeto duradouro aí. Bom, e a gente está recebendo uma peça importante também da equipe aqui, o Ivan Walter, que é ponto, então, da equipe. Ivan, a gente comentava aqui no intervalo que você torcia, então, para aquela lendária equipe da Frango Sul, né? Que foi campeã em 94, 95. Como é que é isso para o atleta, então, vir para uma equipe nova, para uma cidade onde já tinha uma grande equipe anteriormente, né? Isso é bom para o atleta? É bom se focar agora no futuro? Como é que é, então, para você? Boa noite, Ivan. Boa noite, boa noite a todos. É, realmente, é uma coisa muito gratificante, né? E, para mim, eu tenho como um grande incentivo, né? Foi uma coisa que eu sempre quis jogar, estar dentro de quadra. Fui um grande torcedor naquela época, nos tempos auros do vôlei aqui em Novo Hamburgo, né? E aquela sensação que eu tinha fora de quadra, torcendo para aqueles craques, para o Gilção até, né? Hoje eu estou conseguindo, eu vou conseguir sentir dentro de quadra, né? Então, para o atleta, eu acho que é o ápice do sentimento, né? Uma época como torcedor e agora como jogador, né? Então, é uma coisa muito boa para mim. É um, como é que se diz, é um incentivo a mais, né? Para eu me esforçar dentro de quadra e ter aquela gratificação da torcida e da cidade. Bom, agora o público aí está ansioso, então, para ver, então, essa equipe em quadra, né? A Vôlei Sul vai disputar, então, a Superliga B, né? Que a gente vai ter Bento Vôlei, o Santo André de São Paulo, Bento Vôlei aqui do Rio Grande do Sul, Santo André de São Paulo, Veloclube de São Paulo, Olímpico de Minas Gerais, São José dos Campos também de São Paulo, SESI de São Paulo e Asas Vôlei do Distrito Federal. Já deu para dar uma estudada aí nessas equipes? Deu para dar uma analisada, saber como é que vai ser, então, essa Superliga B? Bom, eu dei uma observada que tem algumas equipes que participam do Paulista, né? Que é um campeonato muito forte aqui no Brasil e a gente já tem uma ideia, mais ou menos, de algumas equipes de São Paulo, né? São equipes fortes que estão já se preparando há mais tempo, tiveram um tempo a mais de preparação do que a gente, né? Propriamente, Bento Gonçalves também teve uma preparação anterior à nossa, né? Uma coisa mais cedo, estão começando a treinar mais cedo que a gente. Eu acho que a gente tem um tempo relativamente mais curto que o deles, mas a vontade é grande. Eu acho que, pelo que eu estou vendo dentro de quadra, a gente está ali, todo mundo treinando junto, pegando junto, a vontade supera qualquer fator tempo, né? Eu acho que a gente vai estar muito bem para Janeiro, para representar muito bem Novo Hamburgo. Bom, a equipe se formou, então, agora. Ontem a gente recebeu também um grande nome, né, Thiago? André Nascimento, campeão olímpico aí, que é medalhista também por duas vezes com a seleção. Então, a equipe é essa. Foi formada ontem e terminou ontem o grupo. É, a gente ainda tem a possibilidade eventual de trazer uma ou outra peça, mas a base da equipe é essa, né? O André veio para trazer essa experiência para o grupo. É um grupo jovem que está em um estádio de formação, né? Então, a gente acredita que ele vai ser uma peça fundamental para esse entrosamento do grupo, para passar essa experiência que a equipe precisa e também para chamar o público, né, de Novo Hamburgo, da região do Vale dos Sinos. O André é um grande ídolo, né? Uma pessoa, uma referência no vôlei nacional. Então, é um cara que vai contribuir muito para esse projeto. A gente está muito feliz que ele aceitou esse novo desafio, né? Então, a gente acredita que bons ventos virão, hein? E a gente acredita, claro, sempre nisso. Bom, a Vôlei Sul, então, disputa a Superliga B a partir de janeiro, né? Vai de janeiro a março. Já tem uma data, então, para a estreia da equipe? O calendário oficial foi divulgado ontem, passado para a gente. Então, a nossa estreia é dia 16 de janeiro, contra a equipe Santo André, às 20 horas, aqui em Novo Hamburgo, na ginástica Novo Hamburgo. Então, os ingressos vão estar sendo disponibilizados agora, nos próximos dias, né? Então, a gente vai estar divulgando aí para vocês na imprensa, para os torcedores aí já irem adquirindo antecipadamente, né? Que a gente espera um grande público para esse retorno. E a gente acredita que vai ser uma bela festa aí. Ok, Thiago, Ivan, muito obrigado pela participação de vocês aqui no TV Fevário Notícias. E, claro, uma boa sorte, tudo de bom aí, que a gente consiga ter bons resultados aí com a Vôlei Sul Paquetá Esportes. Obrigado a vocês, tudo que precisar, e pode contar com a gente aí. Muito obrigado. Ok, torcer, então, lá no dia 16 de janeiro, estreia, então, da equipe. E o TV Fevário Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e uma ótima noite.